Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso volta a campo quinta-feira, depois de amanhã às 19h, para enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Fogão voltará à liderança da competição com 63 pontos, deixando Palmeiras em segundo com 62. Hoje, às 15h, acontecerá a apresentação do técnico Tiago Nunes em entrevista coletiva no estádio Newton Santos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre dúvidas que o técnico pode ter para a partida de depois de amanhã. Enquanto não podemos ver a escalação, estamos aqui pensando. Quem joga na lateral direita? Quem pode atuar na zaga? E na lateral esquerda? No meio campo, será que teremos mudanças? E na posição de centroavante? É conteúdo robusto por aqui, mas eu peço, se inscreva, é rapidinho, simples, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 46 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Fabiano Bandeira, a próxima live deve ocorrer amanhã à tarde ou na quinta-feira no pré-jogo. Por que, galera? Hoje vou à apresentação do Thiago Nunes no Estádio Newton Santos e mais tarde estarei na partida da Seleção Brasileira contra a Argentina. Claro, vou com a minha camisa do Fogão. E amanhã, às 19h30, estarei no Glorioso Connection com o Antônio Bento Ferraz e também o Gustavo Chagas. Pois é, galera. O técnico Thiago Nunes, então, sendo apresentado hoje às 15h no Estádio Newton Santos. O treinador já está trabalhando com o Glorioso. Ele tem nas mãos um grupo que se encaixa no perfil, se encaixa no que ele pensa a respeito de futebol. Ele tem pontas rápidas e alguns fortes. Ele tem meio-campistas que conseguem dar passes de qualidade. Tem centroavantes, móveis e experientes. Tem tudo para um time vertical. E assim o Thiago Nunes se notabilizou, principalmente no futebol brasileiro. Então, ele pode dar certo, sim, à frente do Botafogo, que tem um problema crônico hoje, sistema defensivo. Ora por falhas individuais, ora por desencaixe coletivo, o Botafogo vem errando na zona defensiva e tomando gols bobos, tomando até viradas inesperadas. Enquanto o Bragantino, no domingo retrasado, o Botafogo acabou tomando empate no final da partida. Isso o Thiago Nunes vai ter que corrigir. É importante que ele esteja observando todo o cenário para o tiro curto. Essa reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda busca o título. E ele deve, sim, ter tido pelo menos algumas dúvidas. Não sei se ainda está com dúvidas visando o jogo com Fortaleza e as cinco partidas na reta final. Mas, na semana passada, eu fiz um vídeo aqui, até brinquei, que não daria para barrar todo mundo. Um dos desafios do Thiago Nunes é potencializar bons jogadores que estão em baixa. Só que, em alguns setores do campo, pode ser, sim, que ele faça intervenções, que ele faça mudanças mais claras, trocando peças. Então, por mais que o Thiago Nunes não vá mudar todo mundo, creio eu, ele deve mudar em uma posição ou outra. E aqui começam alguns questionamentos. Vamos pensar juntos. Quem Thiago Nunes deve escalar no gol? Lucas Perri, que está com a seleção brasileira? Ou Gatito Fernandes, que vem treinando desde a chegada? Claro, ele vem treinando desde muito antes, mas o Thiago Nunes só trabalhou com o Gatito Fernandes e não trabalhou com o Lucas Perri ainda. Quem será que vai agarrar contra o Fortaleza? Ainda acredito no Lucas Perri como titular. Na lateral direita, para mim, a vaga está aberta. Ou de Plácido ou Matheu Ponte. Muitos pedem o Bastos por ali. Vamos ver quem Thiago Nunes vai escalar. Ele teve dias aí para observar e ainda tem, pelo menos, a quarta-feira para dar uma olhada melhor em quem pode se encaixar na vaga de lateral direito no Botafogo. Na zaga, Adrielson titular. Cuesta se mantém ou perde a vaga para o Bastos? Um zagueiro também experiente que teve carreira na Europa. Creio que ele continue com Cuesta tentando potencializar o nosso zagueiro, que é bom, mas não vive um grande momento com a camisa alvinegra. Na lateral esquerda, Marçal ou Hugo? Embora tenha falhado no gol do Red Bull Bragantino, jogando como um extremo e não marcando no momento correto, o Hugo pode disputar a vaga com o Marçal hoje de igual para igual. O Marçal, na zona ofensiva, não está tão bem assim. O Hugo não marcou menos que o Marçal no Campeonato Brasileiro de 2023 e ofensivamente, em alguns momentos, foi até melhor. Aí, eu acho que também a vaga está aberta. No meio campo, ele pode mexer e desenvolver uma organização de acordo até com o adversário. Contra o Grêmio, no primeiro tempo, o Botafogo dominou as ações tendo Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. O Botafogo recuperava bolas no campo ofensivo, ganhava a segunda bola a todo momento também. E assim, o Botafogo se postou no campo de defesa do Grêmio e fez 2x1 no segundo tempo. Logo no início, fez 3x1. Depois, infelizmente, deu tudo errado. Mas com esse trio, o Botafogo foi bem em grande parte da partida contra o Grêmio. Será que esse trio vai jogar novamente, por exemplo, contra o Fortaleza? Ou será que o técnico Thiago Nunes vai tirar o Marlon Freitas e botar o marcador mais eficaz, no caso, Danilo Barbosa, jogando com o Eduardo e Tietê, ou com o Tietê e Eduardo? Ou será que teremos Danilo Barbosa, Tietê e Gabriel Pires? Ou Marlon Freitas, Tietê e Gabriel Pires com o Danilo Barbosa continuando no banco? E o Eduardo indo para o banco? São situações que o Thiago Nunes tem que ver no dia a dia. As possibilidades são muitas. O que ele pensa? Em potencializar o Eduardo e trocar, no caso do Marlon Freitas, colocando o Danilo Barbosa? Ele pensa em potencializar o Marlon Freitas e trocar o Eduardo botando o Gabriel Pires? Ele pensa em potencializar Marlon Freitas e Eduardo deixando os dois ao lado do Tietê? Ou trocar os dois, deixando o Danilo com o Tietê e o Gabriel Pires? Mas tudo isso é observação e muito trabalho. Nas pontas, creio que o Thiago Nunes tem os titulares, Júnior Santos na direita e o Vitor Sá na esquerda. E um debate que há pouco poderia parecer inacreditável. Diego Costa ou Tiquinho Soares? Quem será o centroavante do Botafogo? Lembrando que o Diego Costa será julgado amanhã, pelo que falou após a partida contra o Atlético Mineiro. Ele está sob efeito suspensivo amanhã com um novo julgamento a pedido do pleno do STJD. Então pode ser que ele não tenha condições de jogo contra o Fortaleza. Mas se tiver condições de jogo contra o Fortaleza, o Diego Costa pode ser titular? Vamos pensar, galera. O Tiquinho Soares ainda é o craque do campeonato. Ainda é o craque do Botafogo. Sou fã do centroavante alvinegro. Joga muita bola. Só que o Tiquinho Soares não apareceu bem nas últimas partidas. E ainda teve um problema no tornozelo contra o Bragantino. Perdeu algumas sessões de treinamento. Voltou a campo ontem. Claro, o Tiquinho Soares também passa por um problema pessoal sério com relação à saúde do pai. Então o Tiquinho Soares é um jogador que precisa estar motivado. Precisa estar pronto. Porque qualidade técnica ele tem. Só que nós temos um jogador de nível internacional também. Que é o Diego Costa. Que cresceu muito de produção nos últimos jogos. Foi importante em gols do Botafogo. Fez gol contra o Grêmio. Foi bem contra o Bragantino. Então há, ao meu ver, uma disputa por ali. Eu prefiro ainda o Tiquinho Soares. Mas não tenho problemas com o Diego Costa como titular. E mais. O Thiago Nunes já trabalhou em alguns momentos, principalmente no Ceará. No 4-1-3-2. Creio que em determinadas ocasiões o Thiago Nunes possa escalar Tiquinho Soares e Diego Costa. Os dois poderão jogar juntos. Creio. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Fato é que com jogadores em baixa podendo ser potencializados, podendo melhorar e com jogadores sedentes por uma vaga no time titular, o Botafogo ainda tem um bom plantel e condições de buscar o título brasileiro. Eu falaria um pouco mais a respeito da parte física. Ontem fiz um vídeo aqui que gerou um debate muito interessante nos comentários. Um abraço para todo mundo que comenta por aqui com respeito e educação. Sempre leio. Mas vou deixar para falar mais à frente, juntando com questão estrutural. Tá bom, galera? A parte física do Botafogo está sendo observada por muitos. Sempre digo que sem os elementos, sem os dados, os profissionais do clube possuem, não temos condições para que possamos observar da melhor maneira e definir quem está bem, quem está mal fisicamente. Mas sobre isso, falo novamente mais à frente. Agora é um vídeo aqui para falar sobre possibilidades. Mandar um abraço também para a galera do Fogão Net. Um abraço para o Ricardo Azambuja, que no texto de ontem utilizou o termo robusto e colocou entre parênteses. Olha aí, Fabi, sensacional Azambuja. Muito obrigado, irmão, pela menção. Estamos juntos, galera. Saudações alvinegras. A qualquer momento eu volto. Aquele abraço. Valeu, fui!